Abertura Obrigado. 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 Boa sorte, Boa sorte, Boa sorte, Boa sorte. O cara é que o Brasil vai pra nós, o Flamengo Brian. O Flamengo está fazendo o Flamengo da Unidade do Flamengo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?